E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Segunda-feira, vamos começar mais uma semana aí maravilhosa de promoção. Fiquem sabendo que você quer trocar aí a sua televisão, então vem comigo que eu vou te dar algumas promoções dessa semana, tá? Lembrando que essas promoções são pra semana ou enquanto durarem os estoques, tá? Quero começar mostrando pra vocês uma TCL, olha só lá em cima, que bonita. Essa daí é uma TCL 50 polegadas, ela é smart, 4K e mais, ela é Android. Ou seja, nessa tela ali você pode baixar aplicativos igual você baixou no seu celular, tá? Essa peça tá saindo R$ 1.969,99. Como eu falei pra você, esse vídeo é promocional, então esses valores que eu vou falar pra você hoje são todos via Pix, tá? Ou via débito também. Se você quer parcelar, e tem também a opção de parcelamento, né? Tem aí outros valores pra gente te passar, nesse WhatsApp aqui você vai conseguir falar comigo e eu vou passar certinho pra você o valor pra você parcelar, tá bom? Mas se você gosta de Samsung, vamos pra próxima, né? Olha aquela lá em cima, 50 polegadas, Samsung, ela é smart, 4K, tem Bluetooth, Alexa, classe A. Essa daí não vai ter avaria nenhuma, ela tá por R$ 2.029,99. Lembrando que todas as peças, todos os nossos produtos possuem nota fiscal e também garantia de 6 meses, tá? Mas agora vamos falar de uma da LG. Essa daqui é 50 polegadas da LG, ela tem Alexa, tem Bluetooth, é 4K, é smart também. Na classe A, você paga R$ 2.349,99. Agora eu vou te falar de uma, que ela é grandona, mas o preço dela é pequenininho. Essa daqui. 55 polegadas da Samsung, também é 4K, também tem Alexa, também tem Bluetooth. Essa daqui já é uma classe B. Aqui embaixo, se você não sabe o que é classe A, classe B, classe AB, eu vou colocar na descrição do vídeo, explicando certinho pra você, pra que você consiga escolher bem o seu produto, tá bom? E não ficar aí na dúvida. Essa daqui, 55 polegadas na classe B, ela tá saindo por R$ 2.019,99. Eu te falei que ela era grandona e que o precinho dela era pequenininho. Tenho também 65 polegadas da TCL, essa também é uma classe B. Nessa grandona, você paga R$ 2.249,99. Agora, se você procura um cinema e eu acho que você merece uma qualidade melhor e uma imagem melhor e uma imagem maior na sua casa, olha só essa daqui. 75 polegadas da Samsung, com Alexa, Bluetooth, 4K. A tela dela é inteira aqui, né, a telinha dela que a gente fala, eu esqueci o nome, mas é isso. Ela é uma classe A, não tem avaria nem uma. Nesse cinema aqui, classe A da Samsung, você vai pagar, deixa eu ver se tá funcionando, R$ 4.699,99. Se você quer isso e muito mais, vem pra cá, na rua Doutor João Ribeiro, número 354, na mesma calçada do Shopping Penha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.